Fala pessoal, tudo bom? De hoje com mais um vídeo, sejam bem-vindos ao meu canal. Peço licença por falar com você, onde quer que você esteja. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre você nunca mudar quem você é, muitas das vezes para querer agradar alguém, ou parar de ser uma pessoa boa pelas decepções que você teve na sua vida. Muitas das vezes você ajudava as pessoas, queria fazer o bem para as pessoas, mas sempre foi, acabou sendo rejeitado, ou as pessoas foram ingratas com você, não reconheceram aquilo que você fez, e por conta disso você acabou mudando, você se fechou, você acabou se tornando uma pessoa seca, sem sentimentos, digamos assim. Então não deixe que nada afete você. Na vida que nós vivemos aqui, convivendo com diversos tipos de pessoas, vamos lidar com pessoas que são falsas, pessoas que usam máscaras, pessoas que são aproveitadoras, pessoas que não têm reconhecimento. Então são diversos tipos de pessoas. Só que por conta de algumas delas que fazem algo que vem a magoar você, você parar de querer fazer o bem para outras pessoas que precisam, não é certo. Porque as pessoas acabam influenciando no geral, por conta de uma mágoa que você tem, você acaba generalizando e não quer mais ajudar ninguém, não quer mais fazer o bem. Quando eu digo fazer o bem, é para pessoas, para os animais. Tem pessoas que ficam criticando, as pessoas que têm um propósito de querer ajudar os animais ali. Mas se você não tem um propósito para isso, não critique quem faz. Se você não pode agregar nada, só não atrapalhe. Não fique falando, pedrejando as pessoas. Igual eu falei, o mundo já está cheio de coisa ruim. O mundo já está com muita energia negativa. O mundo precisa de amor, as pessoas precisam de amor. Muitas pessoas têm dinheiro, têm uma condição financeira top, mas são pessoas solitárias, são pessoas sozinhas. A solidão é uma das piores coisas que existem nessa vida. Você ter para usufruir, mas você não tem quem compartilhar esses momentos. Ah, viva sozinho, seja feliz sozinho. É bom ser sozinho? É. É gostoso fazer as coisas sozinho? Maravilha. E comprar roupa, jantar e comer? É top. Mas você viver a vida toda numa solidão é ruim. Aí não é para as pessoas que gostam de gente como eu. Eu gosto de estar em contato com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, eu gosto de poder ajudar de alguma forma. Não dá para generalizar tudo. Eu passei por situações ruins, pessoas que eu dei o meu melhor. Eu, quando eu sou amigo, eu sou amigo. Eu não sou meio amigo. Ou eu sou, ou eu não sou. E a pessoa me magoar, a pessoa me trair. É difícil isso. Você falar, poxa, eu dei o meu melhor e recebi o quê? É a mesma coisa. Eu dou rosas e recebo espinhos. Não teve reciprocidade nenhuma. Eu não recebi nenhum sentimento recíproco da pessoa. E por conta disso eu vou mudar? Por conta disso eu vou deixar de dar o meu melhor para pessoas que merecem aquele sentimento que eu tenho? Eu vou deixar de fazer o bem para as pessoas por conta de uma, duas, três pessoas que me magoaram? Não posso. Então não deixe que nada tire isso. Você é uma pessoa que realmente é amor, é vida, é sentimento. Então o mundo precisa de pessoas como você. O mundo precisa de sentimentos puros como o seu. Então não deixe nada, 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 nada atrapalhar ou esfriar esse fogo que arde no seu coração de ajudar as pessoas, de ajudar os animais e se importar com as outras pessoas. Não deixe que isso apague dentro de você. Porque você vai fazer diferença na vida de muitas pessoas ainda. Acredite nisso. Continua melhorando, continua buscando conhecimento, continua buscando evoluir como pessoa, como ser humano. Aprender a realmente entender que no mundo existem todos os tipos de pessoas que você imagina. Não se afete com o veneno que as pessoas lançam na sua vida. O veneno só vai fazer efeito se você tomar. Tem um ditado que fala assim, ataque é veneno. Veneno só faz efeito se eu tomo. Então não se deixe levar pelas tentações, pelas cutucadas, pelas provocações que outras pessoas fazem na sua vida para tentar testar você. Tenha sempre sabedoria. Busque com esse conhecimento e tenha sabedoria para entender o conhecimento. E você vai conseguir analisar e tomar as decisões certas na sua vida. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Nunca desiste dos seus sonhos. Se esforça, tudo tem um preço, tudo tem um propósito e o melhor está por vir. Fechou? Se você puder comentar, comenta no vídeo, deixa o seu like, compartilha. E a gente se encontra no próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL